E aí pessoal, tô de boa Tô com a balinha E aí por ali, esqueci que eu vou por aqui Rodrigo, Rodrigo, cadê a luva? Não entendo e eu ponho minha luva Faz parte Chamo o táxi, chamo o táxi, chamo o táxi Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos Aí, fodeu Bora tiozão, vai Já deu seta, carai E aí, gostaram do ângulo da câmera? Eu sei que vocês amam esse ângulo aí É só um pouquinho só Pra não acostumar vocês de errado Olha o tempo como tá bonito Aí vem uma chuva do cacete aí É pra não ficar mais um diazinho sem fazer vídeo E já que eu tenho que ir ali Vamos de moto, né? Vamos de moto Eu antes andei de carro, antes de outro andei de carro Eu não tô afim de andar de carro hoje Mesmo que pega uma chuvinha Isso, não é pra frente não Loura do carai Eu bebi Tu bebeu Pois é, pessoal Vou agradecer aí de novo Mais de 21 mil inscritos É, moleque, vai 21 mil inscritos Tá, porra E falar aí quem não curtiu ainda Curte lá a página no Facebook Rodrigo 90 Tá aí embaixo na descrição Ou coloca lá no No Facebook Rodrigo 90 Que vai aparecer Só existe uma página Só E quem quiser Meu Instagram também tá aí Na descrição do vídeo Tá aí embaixo É RDO Gohan É o nome, o nick que eu sempre usei Tipo, por mais de 10 anos eu uso esse nick Né? Porque eu acho que eu gostava um pouquinho de Dragon Ball Sabe? Aí eu coloquei Gohan Gohan que em japonês é Arroz Arroz Também gosto de arroz Arroz Não é arroz Não é arroz É arroz É arroz Opa, 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 opa Opa Miau 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 Não passa aqui Ai, ai Tchunai Pô, x1 ali Toda fodida Cara, dá o calo na mão da mulher Aí, ó Vem cuidar Dá pra ter entrado aqui Mas o cabaço não viu E tá gravando Quanto minutos Foda, viu? Aí, nessa visão aqui Dá pra ver melhor A moto, né? Olha que bonitinho Aí, ó Esse farolzinho Demora pra caralho Até o daqui começar a andar O de lá já parou Já lá na frente Olha lá Já fechou O que que o Joe falou? A buzinante Senão os caras não abrem Ae, japonês Ajuda nós O tio, obrigado Mas tá apressado, né? Retrovisor que é bonada O tiozinho aqui já olhou Aí sim O cara quando dá seta Ele já sabe que Ele tem que olhar Tem uns não Que dá seta aí Tem uns que dá seta E já olha Aí fudeu Nem olha Quer dizer, dá seta e entra Tipo esse aqui, ó Nem entrou direito Aí, ó Eita Eita buraqueira do caralho Porra Fudeu Entraremos a cá E viraremos a cá É isso aí Muito obrigado Os 20 mil inscritos E os 21 Estou devendo para vocês Estava devendo Então tem que pagar Não é mesmo Eita Eita Tiozão Molhadinho Já ia deitar Não vou deitar mais Agora que eu vi que tá molhado Deitar em molhado É perigo Molhado 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 Todo molhado Se você ver só uma listinha de molhado Já não vai no resto Porque no resto Deve estar também Sempre buzindo Nesses lugares Que tem buzão Já sempre eu falo Não custa nada Lembrar-nos Mas Amanhã acho que a gente cola lá No tiozão Trocar ideia Passar o tempo Que de manhã A gente não tá fazendo Nada mesmo Não é Mesmo E pararemos Acá Oi Entraremos No posto Ai Vivaria Acho que eu vou virar cliente Desse posto Vou virar sócio Não é Esse é pessoal Abraço aí E até o próximo vídeo Antes que chova É nóis Abraço